As associações empresariais do Norte do país querem otimizar o trabalho em rede para conseguirem um aproveitamento mais eficiente. Os dirigentes da Associação Empresarial de Portugal e de seis outras organizações empresariais estiveram reunidos com o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Neste encontro, revelaram a intenção de privilegiar o trabalho em rede de forma a rentabilizar os recursos associados à competitividade das empresas, ao crescimento económico e à coesão social e territorial relacionados com princípios do Programa Operacional Regional 2014-2020 e do Portugal-2020. Ainda em linha com estes objetivos, os dirigentes associativos manifestaram empenho em operacionalizar o projeto Novo Roma Norte, assim que sejam criadas as condições. Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, é nosso convidado. Bom dia. Quais são as grandes vantagens desta União Empresarial da Norte? Por um lado, é aplicar melhor os recursos. Todos nós, nas nossas associações, temos importantes recursos técnicos e humanos, mas entendemos que não devemos estar a duplicar essa tarefa e, portanto, a EEP vai criar, ou já criou na sua estrutura, um departamento específico para tratar a informação, quer de base comunitária, quer de apoios ao nível do Portugal-2020 e, através da parceria que vai fazer com seis associações, de forma a cobrir toda a região norte, vamos apresentar, assim que a Comissão de Coordenação e o Desenvolvimento Regional do Norte lance os novos programas comunitários, vamos lançar o programa Novo Roma Norte, que tem precisamente como objetivo, e a peça disse bem, um trabalho em rede. Ou seja, a informação vai ser trabalhada, depois vai ser disseminada através dessa rede, de forma a chegar a todas as micro, pequenas e médias empresas da região norte. O senhor acredita que esta altura dos fundos vai ser crucial para que se consiga, de facto, esse novo rumo no nosso país? Sim, é mais uma oportunidade que temos. Nós vamos ter para Portugal e, em especial, para a região norte... Mas é mais uma apenas ou é uma grande oportunidade? Não, é uma grande oportunidade. Eu direi que nós temos, na região norte, bons exemplos hoje, e estou a falar especificamente na atividade empresarial, de empresas altamente competitivas, de grandes universidades, de grandes centros de ciência e de saber, e eu acho que neste momento temos as condições para continuar a fazer esse trabalho, até porque o novo pacote vai ter um foco muito grande nas empresas, em especial naquilo que tem a ver com a competitividade e a internacionalização. O país precisa cada vez mais de empresas que se internacionalizem, é preciso que as empresas saibam quais são os envelopes que têm à sua disposição para as apoiar nos investimentos que têm que realizar, e esta rede, que aliás apresenta... Não se esqueçam das garantias que também têm de deixar, também têm de dar perante a receita desses fundos. É um facto, mas repare, se nós olharmos para o passado recente, e estou a olhar para aquilo que se passou nos últimos dois anos, eu acho que as empresas deram uma resposta muito afirmativa neste panorama altamente complexo que se viveu não só em Portugal, como no estrangeiro. As empresas estão a aumentar as exportações, as empresas já estão outra vez a criar emprego, aliás a taxa de desemprego tem vindo a reduzir, as empresas têm uma aposta clara na inovação e na investigação, e portanto diferenciarem os seus produtos de forma a poderem vencer no mercado global, mas nós temos consciência que ainda há muito para fazer, em especial na região norte. E o que nós sentimos é que se nós trabalharmos em conjunto, se nós potenciarmos as sinergias entre a EPE e os nossos parceiros, nós vamos com certeza, com menos recursos, apoiar mais as empresas. Chegar mais diretamente, sobretudo às, como dizia há pouco, às pequenas e às microempresas? E acima de tudo, não só às pequenas micro e pequenas empresas, mas também, obviamente, às grandes, não deixam de ser importantes, porque muitas das vezes têm um efeito de puxar para as outras empresas, principalmente nos mercados internacionais, mas acima de tudo chegar a toda a região. Obviamente que nós temos no norte regiões muito mais desenvolvidas do que outras, e por isso quando nós olhamos... E setores também mais desenvolvidos. E setores mais desenvolvidos que outros, mas quando nós olhamos para as seis associações que constitui esta rede com a EPE, nós verificamos que qualquer empresa, independentemente do local onde está a desenvolver a sua atividade, ela vai ser apoiada por este projeto. Se ela quiser participar, por exemplo, numa missão comercial que a EPE organize a um determinado mercado, e por exemplo, no próximo fim de semana vamos iniciar o nosso programa de internacionalização de 2015, precisamente com uma missão a Moçambique e logo seguido de uma feira no Médio Oriente, qualquer empresa, independentemente da sua região, vai ser informada através desta rede colaborativa que vai haver uma missão comercial que a pode apoiar para ela se lançar no mercado até hoje desconhecido. Isto é um exemplo, mas haverá com certeza muita mais informação que vai ser trabalhada e o objetivo, e foi isso que nós propusemos ao Sr. Presidente da Comissão de Coordenação, ao Sr. Professor Ímido Gomes, foi que ele pode contar com esta rede associativa para efetivamente poder chegar àquilo que é o grande objetivo do P.O. Regional, que é apoiar as empresas, apoiar as empresas da região e pôr o Norte a convergir com a União Europeia. Estamos a falar de um universo de 30 mil empresas? Estamos a falar de um universo de 30 mil empresas, obviamente que este universo é uma parte de todas as empresas da região Norte, mas quando nós olhamos para uma rede de 6 associações que tocam todas as sub-regiões do Norte e depois essas associações trabalharem também dentro de cada uma das regiões, no total com 50 associações, repare o universo de associados dessas 50 associações que obviamente vão ser tocadas por este projeto. Ou seja, em vez da AEP querer ir para uma determinada região e contactar diretamente uma empresa que é associada de outra associação, nós entendemos que não o devemos fazer, devemos trabalhar em parceria, o grande trabalho, o trabalho de informação, de recolha e de tratamento vai ser feito na AEP, mas depois vai haver uma disseminação através de vasos comunicantes que vão tocar a empresa, como disse, independentemente do setor e independentemente do local onde ela está. O senhor aprecia a forma como o governo está a conduzir todo este processo em relação aos fundos comunitários? Eu já estou muito habituado, enfim, pela minha experiência associativa, às transições entre os quadros comunitários de apoio. São sempre transições muito dolorosas. Posso lhe dizer que este caso concreto, este que estamos a assistir, em que foram ainda lançados dois concursos no final de 2014 e que se prevê que em fevereiro possam vir a ser lançadas todas as medidas, eu direi que se isto se confirmar, e nós estamos a contribuir também com o apoio da AEP para que isso possa acontecer, eu direi que esta transição acaba por não ser tão dolorosa como outras que aconteceram no passado e também de alguma forma reflete uma maior experiência que Portugal hoje tem na gestão dos fundos comunitários e posso dizer que quando comparamos com os outros países, Portugal está de facto neste momento na linha da frente, naquilo que tem a ver com a aplicação do novo quadro. A execução também. É óbvio que há sempre uma transição. Este quadro, como sabe, é o 2014-2020. Nós já estamos no início de 2015 e, portanto, se fôssemos olhar para isto da forma de melhor aplicação e mais atempada, ele, efetivamente, já deveria ter entrado em 2014. Mas sabemos que neste momento ainda estão em curso missões e programas que resultam do anterior, porque há também a possibilidade de dilatar o termo do anterior quadro e, portanto, reduzir o mais possível este ato entre o anterior e o futuro. Paulo Nunes de Almeida, muito obrigada por ter vindo aí a RTP Informação. Eu que agradeço. Muito obrigado.